E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje a gente vai tá falando um pouco sobre o passe do Major, beleza? Que é o passe da moeda de Paris de 2023, tá bom? Pra quem não sabe, eu comprei aqui um passe e galera, se esse vídeo bater um feedback legal, se assistir até o final, deixar o like, se inscrever aqui no canal, eu vou sortear um pra vocês, vocês, pra vocês que estão aí mesmo, tá bom? Então se você quiser participar desse sorteio, deixa o like, se inscreva aqui no canal, tá bom? E comenta algo interessante sobre o vídeo, porque senão não tem como participar, né? Como é que eu vou sortear? Vamos lá galera, ó, é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês como lucrar no passe do Major, beleza rapaziada? O que que acontece, família? A primeira coisa que vocês podem notar aqui é o seguinte, quando você ativa, eu ativei, você ganha tokens, né rapaziada? Você pode clicar em obter mais ficha aqui, certo? E cada token que você ganha, é ficha né, que fala, né? Ficha, token, não sei o que, tanto faz, é 15 reais. Só nisso aí você já ganha um bocado, tá? Você não pode vender esses negócios, mas basicamente é o seguinte, com isso você pode resgatar um presente, entendeu rapaziada? Você pode resgatar um presente. E primeiro que você tem que fazer, se compensa é o seguinte, agora não tá compensando tanto, mas todo jeito compensa, isso é a realidade. E só de se ativar, você vai ter a oportunidade, né, de trocar as suas fichas pra pegar uma caixinha souvenir, uma caixinha souvenir do mapa que for, não sei. O que que seria isso rapaziada? Automaticamente ó, depois que eu tenho que fazer, eu não fiz os pics tá rapaziada, por quê? Porque eu peguei o negócio agora, tá ligado? Os palpites já foram encerrados, depois de ter outras fases aí eu vou poder participar, tá bom galera? Mas assim, o interessante quando você pegar esse passe, é você cumprir todos os negócios. Comenta aí se vocês já cumpriram todas essas partes aqui. Mais dois desafios para aprimorar a moeda e receber uma ficha de lembrança. Você pode receber bastante fichas aqui rapaziada, certo? Então só de você comprar, já vai valer a pena. Eu só não recomendo vocês comprar esse de R$91,00 que já vem aqui ó, quantas fichas? Três tokens, você pode ganhar três caixas de lembrança. Assim, compensa, compensa, por quê? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui na minha Steam que vocês vão desacreditar. Aí galera, aqui ó, eu só não vou conseguir palpitar pela fase dos desafiantes. Depois a gente vai pela parte dos bolões, né? Depois a gente vai fazer, que ainda não tá disponível, a fase dos campeões e as partidas finais. Depois a gente vai poder ter acesso a isso. E nisso a gente vai ganhar as moedas, tá rapaziada? Ainda vale a pena sim, tá? Aí a gente vai ter acesso às moedas, entendeu? Se a gente acertando, quanto mais a gente acertar, a gente vai ganhar mais ficha. E nisso, automaticamente a gente vai ter saldo pra gente trocar pelos fichas de lembrança, tá rapaziada? Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares. Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca. Só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom rapaziada, apareceu aqui ó, quando você digita souvenir aqui no mercado da sua Steam, tá bom? Isso aqui nada mais nada menos que é os pacotes do Major, certo rapaziada? Uma coisa que eu recomendo para vocês lucrarem 100% é mais ou menos isso, tá rapaziada? Vocês precisam, né, basicamente guardar esses pacotes de lembrança do Pass, tá bom? O que é o seguinte, mano, olha como é que você vê os valores dos passes. Agora, olha o valor da Dust 2, galera, tá vendo? Dependendo do que você pegar, vale muito a pena, mano, muito a pena. Eu particularmente vou pegar isso aqui que a gente está falando. A gente não está falando de agora, a gente está falando de longo prazo, tá rapaziada? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o pacote de lembrança do Atlanta. Atlanta, mano, 2017, tá? Tem 2017, 294 rapaziada, quer ver? Se eu for mais para trás aqui, vai ter mais caro ainda. Olha o pacote de lembrança do Atlanta 2017 da Cobblestone. Quanto que ele é, rapaziada? Estou dando só um exemplo, tá? Desde o início. Ele começou, galera, a ser dropado a 100 reais, tá, mano? 100 reais, 100 e pouquinho. Ele já veio bem caro, né, mano? Já veio bem caro. Mas já chegou a bater 100 e pouco, ó. 190. Chegou a bater 180, 170, entendeu? Aí, galera, ele foi só na crescente, mano. Ó, mil reais. E vendia, mano. 2.500 reais o pessoal comprava, mano. Olha para você ver, velho. 2, 1, 2, 1, 2. Aqui, ó. Foi vendido aqui bastante, ó. Um foi vendido a 9, pouquinho, mil reais, mano. Meu Deus. Outro a 8 mil, cara. Pelo amor de Deus. Um pacotinho de lembrança, velho. 6 mil. Hoje está sendo vendido a 6 mil e pouco. Tá vendo, rapaziada? Ali vende, cara. Preço de encomenda é 5 mil e pouquinho. E olha só quantas pessoas que querem comprar por 5 mil e pouco, mano. Tá entendendo o que eu estou falando? O que você vai ganhar aqui nesse passe do Major, eu não estou falando para você vir de agora, não. Tá ligado? Você não vai ganhar skins de agora, não. Estou falando que você vai ganhar skins lá para frente, mano. Lá para quando, né? Entendeu? O que acontece? O interessante agora... Não tem problema... Mano, se você pegar essas fichas aqui, ou se não, clicar aqui em obter mais fichas. A ficha é 15 reais. Se você comprar aqui, ó, umas 10 fichas e comprar, resgatar como pacote e guardar, é um ótimo investimento. Tá bom, rapaziada? É um ótimo investimento. Confia na calca que vocês vão longe, tá? Se vocês comprar aqui, mano, que seja, 20, 300 reais. Mano, se depender, eu vou investir nesse negócio, rapaziada. Eu vou investir nesse negócio. Mas eu vou comprar um tanto de pacote de lembrança e vou esquecer que eles existem. Depois eu vou triplicar, quadruplicar o valor dos meus investimentos, tá, galera? Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês querem ver eu fazendo isso, rapaziada? Inscreve aí no canal que eu vou fazer isso. Vou comprar 20 tokens. Fora o que eu já vou ganhar aqui no passo aqui, depois que eu começar a mexer nele aqui, tá bom? Vou resgatar tudo em lembrança. E você vai ver esse pacote valorizando. Moeda de Paris, irmão. Paris é um... Tá ligado? Sei lá, mano. É bem conhecido. Não sei, né, velho? A chance de valorizar é 100%, né? Porque a valorização mínima das caixas aqui é 25 reais, 40 reais, independente do que for. Eu vou tentar pegar... E aqui é na sorte. A gente pode pegar lembrança da Mirage, não sei o que lá. E cada um tem um valor especial, um valor diferente. Imagina se eu pego uma boa aqui e dá ótimo, tá ligado? Eu não sei, mas eu acho que é bem válido, tá, rapaziada? É muito válido, mano. Eu vou comprar, rapaziada. Você vai ver, segura aí a onda que o DN vai comprar aqui pra fazer o lucro dele, velho. Se vocês quiserem lucrar com o DN, depois vocês se inscrevem no canal que eu vou mostrar pra vocês meus investimentos com o Major de Paris, tá bom, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se caso vocês gostarem, é muito importante que você se inscreva aqui no canal e deixe o like, tá bom, rapaziada? Participe do sorteio do Pássio aqui nos comentários. Se tiver muito like de vocês aí, a gente vai fazer muitos outros sorteios, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho